Sim, ótimo. Pegue o prato dele na geladeira e ponha no forno pra mim. 13 anos. Antes de ser comediante, eu achava que a coisa mais maneira que podia me acontecer era virar adolescente. Eu ia ganhar as mulheres, dinheiro, ficar acordado até tarde. Eu achei que ia ser o bicho. Cris, 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 Cr Versão Brasileira VTI Rio Todo mundo odeia o Cris 1982 Quando eu tinha 13 anos, minha mãe convenceu meu pai a tirar a família dos conjuntos habitacionais Ela sempre disse que conjunto era só outra palavra para amontoado Nos laboratórios o governo amontou os ratos Nos conjuntos o governo amontou as pessoas Pai, dá para parar na lanchonete? Tem dinheiro para a lanchonete? Julius, eles têm que comer Mas não tem que ser em lanchonete Eu guardei mortadela na mala do carro, eu vou encostar Meu pai, Julius, sempre tinha mortadela à mão, para garantir A gente compra um combinado Julius fica com o cheeseburger, Tonya com a batata frita e Cris com o refrigerante Uma vez eu fiquei só com o gelo Nós nos mudamos para um apartamento na Bed-Stuy, no Brooklyn Se a gente soubesse que a Bed-Stuy seria o centro de uma epidemia de Kerk A gente teria escolhido outro lugar A Bed-Stuy tinha até um lema Bed-Stuy? Só doido vai! Olha, olha, olha Aqueles eram os caras que iam morrer Se algum dia eu pegar um de vocês, pichando a parede dos outros Eu dou um chute no bumbum de vocês, que vocês não vão nem sentar Nem trem Essa é a minha mãe, Rochelle Ela tem centenas de receitas de como acabar com alguém Aí, moleque, eu vou te bater até te virar do avesso Eu te chuto de hoje até amanhã Arranca o meu coro, faça um abajur E quer reclamar, vai falar com um bispo Falei, meu irmão mais novo, Drew Não tem nada pior que um irmão menor que é maior que você Minha irmã Tony era caçula Ela fazia o que podia pra me encrencar Limpa a sujeira, Cris A Tony é que sujou E eu perguntei?